Deus presente está conosco Pronto todos a salvar Quer nas almas sequiazas Sua bênção derrama Manda, oh mandas, ricas chuvas Tuas bênção salvador Imploramos, vivifica Nossas almas, oh Senhor Eis a Ti, Senhor, erguemos Nossos pobres corações Pela tua, enfim, da graça Ouve as nossas petições Manda, oh mandas, ricas chuvas Tuas bênção salvador Imploramos, vivifica Nossas almas, oh Senhor Faz a nossa fé mais viva Mais ardente o nosso amor Dá-nos sempre santo zelo Mais coragem, mais vigor Manda, oh mandas, ricas chuvas Tuas bênção salvador Imploramos, vivifica Nossas almas, oh Senhor Imploramos, vivifica Nossas almas, oh Senhor Nossas almas, oh Senhor Amor Tchau, tchau.